E aí pessoal, beleza? RimaSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Eu tô muito feliz de verdade, rumo aos 15 e 21 inscritos, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, e faça um top 15 ou até um top 20 MC que você mais gosta aqui do canal RimaSuloHD, tamo junto rapaziada, é nóis, então bora lá assistir os vídeos. E aí pessoal, eu vou passar por cima desses dois otários, sou rolo compressor, tá tentando um parceiro que você tá de conversa, o ferimento desses dois otários pode trazer uma conversa, porque eu, gente, não me mata esse rock, tá que eu passei, tô tenta ligar, quem sou hip-hop, então agora eu falo, e nessa você não me foca, eu sou super hip-hop, mas eu vou matar esses bordas, cara, sua boca, você não encaixa no beat, mas você não é, tem limite, é rolo compressor, agora deu pra honra, e na ladeira que eu pulo, fico e fico, fico. Então deixa, que eu vou te ensinar, fazer rimar a treinadinha, vou te falar, se você vai representar, eu represento com a minha mina, essa que é uma parada, ela é provisada, por isso eu vou no momento, depois de quebrar os dois caras de pau, vou pentear da vinha no casamento, tá ligado que amor é de stress, porque eu sei que é quatro, mas eu nem vou saber, não tô quase incorrendo, pode ficar com o seu casamento, eu voltei pra revulada, matando em sinal, tem aqui, aqui não rima nada, meu parceiro, nunca se esqueça, faz o que se sube, eu sou Tony Helt, o jeito que tá na sua cabeça, eu vou te facendo, você tá ligado, eu vou te abar no barulho, na verdade, na ganha junta o paré pulada, sempre acostumado, é apaixar tudo do mundo, oh, 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 oh Starting out, tô me ndo outro eıpéters, sei que hoje eu sou mais o que é porquino, Mas essa rima vem antes de casa, parceiro em dois sem demora Porque a gente foi pra reboada, só vocês dois é só quem namora É tudo bom, é tudo, é tudo, e agora eu já ouro no limite Eu tô com o apetite, de uma besteira suí Cala essa boca, você tá de toca, por isso que o meu irmão levanta de tina E não vai ler essa toca e namora, na minha É só porque nunca faz rima Sabe que agora eu cheguei, já peraí, eu não entendo, mentira Eu já não meto, e esses dois chegam, nunca me lembro Você fica o que faz, nada é a diferença Vai pra reboada, junto com o cachorro também, de coincidência Entendeu? Tá ligado na levada O amor é tudo, você vai morrer de montada Por isso que eu te faço, meu mano, só vim que pra mim você é a rapela Vou recalhar para quem namora, vou descortar pra quem já te bela Vai ligar pra mim, eu tô te batendo Tô improvisando, não é verdade, mano Você tá safando, mas tá curtindo enquanto você tá cremando Então pessoal, deixa o like Ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Rumo aos 520 mil inscritos Qual o melhor round, qual o melhor flow, qual o melhor bate e volta, rapaziada Qual o conteúdo você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho Tamo junto, então bora lá continuar assistindo o vídeo Yeah, 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 yeah Então nós vai volado, não improvisado Se é pra fazer rima, nós vivemos aqui Tá, na verdade isso é imagem O mundo é diferente da ponte pra Tá, porque os moleque é zica E no freestyle sempre fui pilaco E antes do Homem-Aranha, pra toda a minha aranha Tem um armário e jane como um mundo fraco Eu me ditaco fazendo freestyle Agora mano, o papo é reto Não sou Homem-Aranha porque eu tenho amor E a minha magia não é pelo inseto No rap rimando aqui Passo freestyle e é minha candeta Não tem incerto que o papo é reto No hip-hop é da minha bandeta Tira aqui mandando minha levada Tá ligado que aqui você apoia WM é o Homem-Aranha, por isso que a rima é rica Conheço a Mary Jane, depois fiquei na larica Amigo, olha o meu cardeiro, quem é aqui? Eu tô ligeiro, por isso que eu tô traga a rima improvisada Ele falou da Mary Jane, antes eu falei Não é não que te chamava A Mary Jane um dia eu conheci Olha meu parceiro que aqui eu mando bem Depois da Mary Jane eu fudei Deu maré, eu virei o ciclopo E o vermelho, let's vem Tira aqui mandando Por isso mesmo você saiu de nação Só pelo seu blog, então não para da minha frente Porque eu assassino você só foi a visão Não, você acha que chega a visão Só que sinceramente dito que eu tenho ira Na verdade você não merece opusão Porque tu viveu preso na tua ideia de mentira Mano, MT debaixo da levada Sinceramente eu faço pistada e eu tô na arte Na minha favela eu me sigo aqui em Sinem Me conta com de olho, eu vejo o sangue do meu parte Eu me vejo o sangue mau Cê sabe, sua boca te cala Porque esse mano é fraco Cê sabe que eu vim direto na senzala Na casa que o Chico te estala Vocês voltam no meu porta-mala Porque eu não sou o homem Ela é a respeito Falando pinto e piquetela Me ligado que moleque é bravo E o pistário é do gueto E no quesito cê rima Quer fala de príncipe Que isso eu nem me prometo Esse é o anão Na brega de neve Como a parceira que eu sou favela A brega neve tem logo a maçã E eu sou um pecado Só um filho dela Olha meu amigo por isso Eu tô conseguindo fazer na infirmização Você mordeu maçã Só que não era iPhone Você é a Eva Que ofereceu um pecado pra Adão Olha por isso que eu sigo aqui mandando O meu freestyle E agora que eu tô perfeito Não adianta Vocês batem de frente Vocês apoiarem em todos os multiversos Em todos os multiversos Só que tu não usa o cromossomo Acho que tu queria oferecer Uma maçã branca de neve Porque o teu rap me deu sono Mas não tô rimando na levada Tô fazendo no improvisado Se eu sou dois mil e sete Eu não pego igual Do gabrego do zangado Nossa tá zangado Ai que medo da bonequinha Tua zima ela foi muito fraca Dá pra ver que não compensa na linha Você falou até que tá com sono Só que tá no meio do improvisado Tu não tá vendo que é dólar de tiro Se o olho tá perto ou tu mão fechado Obrigado de coração mesmo rapaziada Pelo apoio Deixa o like Se inscreva no canal O que você tá achando do vídeo? Qual o batalho que você mais gostou de assistir aqui no canal rapaziada? Qual o batalho que você mais gostou de assistir aqui nesse vídeo? Qual o melhor MC? Qual o melhor bate e volta? E qual o flu você acha mais viciante das batalhas rapaziada? Qual o melhor flu e qual o flu mais viciante? Deixa aqui nos comentários Então bora lá continuar assistindo o vídeo Quando eu ando well Quando a sua casa tá ligado Meu parceiro fala um sobranacional Eu já fiz desgratificado Então fico sentinho aqui ligeiro Não gosto de me perder Aonde eu não fui chamado Se você não fica com esse argumento É furado Você não vai ter nada pra falar Então não é a minha obrigação moral Mandar vocês com o nacional O lugar de elogiar Eu falo qual quiser Tendo que assistir a esperança De chegar lá Mano e fazer bem Por enquanto tá a hora Tô torcendo por você também Mas hoje é Mas que tá no partido Eu soltei Então vai vir na frente Porque meu parceiro arranca o cente Tá pronto você mesmo sem vontade Mano A nossa o seu plano Eu volto pra você Como é rimacabilidade Mas o assunto é nacional Você só se paga Vem falando que você é um trem Você fala o que quiser Só não esquece Que quem falou que quer Escuta o que não quer também Então presta atenção Fala Vou sair arrependido Eu nem falo de nacional Porque eu vivo cada dia Cada dia um dia E lá Em BH vai ter a final Em BH Vou enfrentar a final De um nacional Que eu tô batalhando Há semanas Onde elas se passam De várias quebradas Se não ficam rimas Também várias gramas Você tirou vários Menos da boca Isso é o que os caras Apresentam Eu tirei os menos da boca Apenas que os olhos Que veem isso Essas roupas não comentam Mas não precisam comentar Meu mano Eu senti o que tá dizendo Eu também te lembro Se ninguém comentou O que é importante Deus tá vendo Fica tranquilo parceiro A sua hora vai chegar Quem é pra ver Tá vendo E quem tiver que falar Vai chegar a hora de falar Vai chegar a hora de falar Igual eu falei pra caralho Aqui na hora de rimar Por isso que você compete Aí agora eu vou te amassar Eu saí do anonimato Hoje é minha hora de friar Então meu mano Eu falo o que você não quer O que você quer escutar Por isso que agora você deu trabalho Vai ficar parado E não é tanto talho Você não quer escutar O que eu falo Pois eu falo pra caralho Você fala pra caralho E por isso que é otário Meu mano Sem maldade Eu gosto como você é praude Eu sei que represento o underground Vai pro nacional Igual aqui Big insola Do Big Mac É isso que você tá fazendo Se for dando Como o segundo look Não precisa Sem maldade Não eu falo aquilo que eu quero E se aquilo que eu quero Rouba a sua brisa Não rouba a minha brisa O cara vai pro nacional Independente ou não E se ele foi campeão Parecer janguite De não escutar os bicos E provar pra geral O que é superação Deus tá olhando realmente Isso é um incêndio muito bem Só não esquece que é a boca Que vê as coisas boas E não comenta Deus tá olhando também É só não comenta Deus tá olhando também Ah Eu sei que é Eu sei que é Procurador da minha brisa É Eu sei que é De palco Mas foi uma hora Eu sei que é Eu sei Vambora. 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 Vambora.